O que é a igreja? Eu gosto de ter o TNN Pego pela rara a mão Que seja a regra para O que é como de ser de dar? Lá vem! Tudo bem! Você me tem guia, sua vida Você me tem guia Você me tem guia, minha vida Você me tem guia Você me tem guia, minha vida Você me tem guia, meu amor Que seja a igreja? Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL